Me lembro menino chorando sorrindo com muitos amigos Mas sempre sozinho e acreditou no sonho Pois tá na sua luta porque Deus ajuda quem cedo madrugada Me lembro menino chorando sorrindo com muitos amigos Mas sempre sozinho e acreditou no sonho Pois tá na sua luta porque Deus ajuda quem cedo madrugada Vai! Pois tá na sua luta porque Deus ajuda quem cedo madrugada E esse menino focou no caminho Com fé e esperança que assim que se alcança E esse menino focou no caminho Com fé e esperança que assim que se alcança Me lembro menino chorando sorrindo com muitos amigos Mas sempre sozinho e acreditou no sonho Pois tá na sua luta porque Deus ajuda quem cedo madrugada Me lembro menino chorando sorrindo com muitos amigos Mas sempre sozinho e acreditou no sonho Pois tá na sua luta porque Deus ajuda quem cedo madrugada Vai! Vai! Vai, vai, vai Me lembro um menino chorando, sorrindo com muitos amigos Mas sempre sozinho acreditou no sonho, pois foi na sua luta Porque Deus ajuda quem cedo madruga Vai! Porque Deus ajuda quem cedo madruga Vai!